O prefeito de Jucurutu, Valdir Medeiros Azevedo, ele suspendeu por tempo indeterminado a aplicação da lei municipal complementar 8.63 de 29 de junho de 2016, que dispõe sobre o cargo geral de servidores efetivos do município de Jucurutu. Na verdade, é o plano de cargos, carreiras e salários da administração geral. Uma conquista que eu imagino que deu trabalho aí dos servidores lá do município de Jucurutu conquistarem. E agora, desde a semana passada, que essa lei, ela não foi extinta, ela deixou, ela teve a sua validade suspensa por tempo indeterminado. Nós convidamos, logo que tomamos conhecimento dessa matéria, dessa informação, o Rafael Araújo, ele que é servidor lá do município de Jucurutu, pessoa bastante atuante aí à frente do sindicato, inclusive está aí na disputa praticamente das eleições para a presidência do sindicato dos servidores lá do município de Jucurutu. Rafael, como é que vocês receberam, por exemplo, essa decisão do prefeito Valdir de suspender, por tempo indeterminado, a validade do plano de carreira lá da cidade? Bom dia, Rafael. Bom dia, Marcos Jantas, bom dia aos ouvintes do Panamá 95 e especial aos servidores públicos de Jucurutu. Marcos, a gente recebeu com a notícia de uma maneira bem pouco, bem pouco feliz, né? Infelizmente, o decreto trazido pelo prefeito de Jucurutu, ele literalmente encerrou, ele suspendeu a validade, os efeitos financeiros da lei complementar que garantiam o plano de cargos. E isso vai, automaticamente, já gera um prejuízo financeiro real para os servidores. E isso impacta diretamente na vida do servidor, né? Afinal de contas, o servidor tem a sua estrutura financeira definida e por aí vai. E esse corte e essa suspensão dessa lei acaba gerando prejuízo para os servidores que se sentem atingidos e vêm seu direito lesado de uma maneira totalmente arbitrária, no nosso entender. Isso frustrou, com certeza, os servidores lá da cidade? Com absoluta certeza. Todos os servidores, com exceção aos que ingressaram agora no concurso 2016, que não tiveram a progressão de letras, todos os outros vão ter um prejuízo real nos seus contra-cheques. Voltando os seus salários bases iniciais para o equivalente a 2016. Era, inclusive, essa a minha dúvida, porque no decreto, isso não explica bem, bem, digamos assim, de forma transparente, mas vai ter retrocesso de salário? Vai, vai sim. Porque hoje a base salarial era definida em quatro categorias, quatro classes. Com a suspensão da lei, então, a referência que se utilizou é uma lei complementar que existe no município, que define os valores de salários, que é essa lei de 2016, se não me engano. Se salva a memória, essa lei de 2016. Então, vai impactar diretamente. Haverá uma redução no salário dos servidores. E isso vai influenciar não apenas no cálculo, por exemplo, do salário base, mas, por exemplo, nos exames garis, por exemplo, que já tem que ter, por exemplo, essa imensalabilidade que é calculada em cima do seu salário base, haverá também uma redução final nesse contra-cheque desses servidores. Então, assim, além de ser um ataque frontal aos direitos, e não foi o primeiro, porque também já houve a retirada da lei das gratificações, que já foi um primeiro ataque, já foi a retirada de direitos lá em Jucurutu, e agora, para terminar de completar, de receber esse pré-se, então, de Natal, a gente teve o plano de cargo suspenso, de uma maneira completamente arbitrária, através de um decreto, suplantando a lei municipal. Houve algum diálogo com o prefeito, com o gestor? Em relação ao corte, agora não, de maneira nenhuma. O diálogo, entre aspas, que houve foi uma audiência pública que se tornou praticamente um monólogo público, no qual ele anunciou o corte do plano de cargos. E nem teve a coragem de anunciar para os servidores, anunciou depois que encerrou a audiência. A audiência depois, o meio de comunicação, que ele comunicou que ia cancelar esse plano. Então, assim, levou um monte de números que a gente já tinha pedido, inclusive, há muito tempo, para justificar esse corte, e ainda houve toda uma discussão, ainda houve toda uma construção de ideia de que Jucurutu está engessada por causa dos servidores, com que os servidores ganhavam. Ou seja, ainda houve essa discussão de dizer que, ah, porque o município gasta muito com o servidor, e está engessando a administração municipal. Ou seja, criou-se todo um clima, toda uma figura para justificar esse corte. E vocês aceitam essa justificativa? De maneira nenhuma. Assim, Marcos, para a gente, até confundir com o rapaz que a gente fala na rádio, lá de Jucurutu. Que é o nosso amigo Robson Oliveira. Robson Oliveira, exatamente. Grande profissional. Para a gente entender o contexto. Valdir estava, esse plano apareceu em 2016, no Brasil, que nem estava lá ainda, a gente não tinha sido a grátis do concurso. Mas na instalação do plano de previdência próprio de Jucurutu. Então, houve uma espécie de barganha à época. A gente instituiu o plano de previdência, por outro lado, o servidor, vamos implantar o plano de cargos? E assim foi feito. Só que, à época, o plano de cargos não foi estudado da maneira que deveria ter sido feito. Isso aí é um fato. Só que o nosso atual prefeito não pode usar essa justificativa, porque ele próprio sabia que o plano não tinha sido estudado da maneira correta. Pois, afinal de contas, ele estava nessa discussão. Então, a justificativa agora, de que o plano de cargos era inaplicável, algo nesse sentido, não nos parece sensato da parte dele, porque ele participou dessa discussão. O prefeito, vou deixar claro que o prefeito Valdir, ele participou da construção do plano. Da construção. Que hoje ele está suspendendo. Exato. A gente entende que naquele momento, talvez ele não tenha sido feito da maneira como se deveria ter sido feita, a construção do plano. Isso aí é um fato. Mas ele não pode usar essa justificativa agora. Até porque, no início do mandato dele, as representações sindicais, hoje esse servidor que vos fala, e várias outras instituições sindicais, chegaram para ele em janeiro de 2017, e chegamos. Talvez não vamos ver aqui, já que é falado e sabido que o plano talvez não seja aplicado dessa maneira, vamos tentá-lo ajustá-lo agora para evitar um problema mais na frente. Só que a gente nunca foi ouvido. O servidor não foi ouvido nesse sentido. E agora, depois de um ano e oito meses, o plano é simplesmente cortado. Ou seja, se esse problema tivesse sido discutido da maneira correta antes, talvez não tivesse acontecido isso agora. Rafael, no decreto, o prefeito alega, inclusive, que levou em consideração, por exemplo, que o município de Jucrutu, nos últimos 12 meses, comprometeu quase 70% da receita corrente líquida só com pagamento de pessoal. Ou seja, ele deixa entender que a suspensão desse plano é realmente para adequar o limite prudencial do município. Você acha que ele deveria, por exemplo, ter cortado em outros despesas, e não no servidor? Marcos, assim, nós temos... Obviamente que a questão... Infelizmente, a LRF, ela foi uma lei que... Ela foi construída, na época, justamente para punir exatamente o que não tem culpa, justamente os servidores. Mas há um detalhe a se pensar. Quando se fala em reequilíbrio de contas, os nossos gestores no Brasil, como um todo, eles falam principalmente em corte. Vamos cortar aqui, cortar ali, corta no servidor, que é mais fácil. Mas por que a gente não fala também no aumento de receitas no município? E lá, no caso, aumentou? Infelizmente, não. Jucurutu, hoje, é um município que vive uma espécie de ilha. É uma ilha. Jucurutu é uma ilha. A gente não vê investimento em nada, você não vê a busca por aumento de receitas. E se essa busca existe, não aparece, não tem resultado proveitoso. Então é muito difícil a gente chegar e ficar nessa. Não, vamos ter que cortar, vamos ter que cortar, vamos ter que cortar. Mas onde a gente aumenta essa receita? Por exemplo, o Código Tributário do município está defasado há muitos anos. Ele foi enviado para a Câmara e aí é justificativa da falta de diálogo da administração com a legislativa. Ah, mas não tem diálogo. Ah, a gente não vai aprovar porque é contra Valdir, porque é contra não sei quem. Por exemplo, essa questão do Código Tributário seria importante, não só para o servidor, mas para a própria população. E aumentaria a receita no município. Só que não foi discutido. Não foi discutido. Ninguém sabia quando é, quando foi que esse Código Tributário foi enviado para a Câmara para que se fosse feito um diálogo, para que se mostrasse a importância disso. E aí a gente chega num ponto no qual o alvo mais fácil acaba sendo sempre o servidor. Eu procuro aqui, por exemplo, eu vou mostrar o Estado do Rio Grande do Norte como exemplo. Você vai contar no jeito de uma mão, talvez, qual é o município que não gasta mais com o servidor do que ele eventualmente entra. que infelizmente os municípios, aquela questão do pago federativo que existe hoje, ele acaba literalmente vivendo para pagar servidor e se manter. Isso é uma realidade inescapável. O próprio Fadipo Nassumil sabia disso. Essa busca de ajustes também deve passar por essa questão do reequilíbrio de contas, também levando em conta o que o município deixa de arrecadar. Então você acha que, por exemplo, o prefeito já sabia que isso poderia acontecer no município de Jucrutu. Você acha que ele não se preparou? Você acha que ele deveria ter se preparado melhor? Até porque, vou deixar bem claro de que uma das principais promessas de campanha dele era justamente fazer cumprir o plano de carreira e salários. Faltou da parte dele uma atenção especial para essa temática? Eu não vou dizer, Marcos, é, ouvintes, falta de atenção. Eu posso dizer pelo que o próprio já disse ao longo do tempo. Talvez falta de decisão. De chegar e enfrentar o problema. Como ele disse, eu vou até evitar numa audiência, vou dizer monólogo público, que na verdade a gente praticamente não tem direito de falar, até regrado o número de perguntas que a gente podia fazer. Ele próprio disse, a minha equipe técnica me alertou para esse fato que poderia acontecer. E eu continuei pagando o plano. as entidades sindicais me trouxeram o seu nome, mas eu continuei pagando o plano. Porque no momento, naquele momento, no início do mandato, ele dizia que tinha a condição de manter esse plano. Então, o que é que faltou nesse caso? Falta a decisão de chegar para os servidores pessoal, talvez não dê agora. Vai dar agora, mas não vai dar mais na frente. Porque naquele momento, no início, quando nós chegamos com essa ideia, com essa proposta de dialogar o plano, no início, o que teria acontecido? Ninguém se cometeria com essa questão de salário, não. Você não vai ganhar isso por muito tempo. Então, não geraria esse prejuízo. Nenhum servidor seria irresponsável consigo próprio e assumir o risco de receber e gastar, comprometer sua renda de uma determinada maneira, sabendo que no futuro não ia poder ficar com ela. Só que não houve esse diálogo. Esse diálogo, a gente levou essa proposta, só que não teve o feedback de volta. Ele continuou pagando o plano. Deu a entender que poderia fazê-lo. Aí agora, a justificativa, não dá e o pior, no próprio decreto você pode ler lá, vamos procurar a ilegalidade da lei, porque ela foi aprovada de uma maneira ilegal. Então, quer dizer que além de suspender... Ele vai procurar dizer que ela é ilegal. Aí eu faço o questionamento. Então, corrija de ser exterminada, então. Mas aí é um questionamento interessante. esse período todo, ninguém percebeu que essa lei era ilegal. Um ano e oito meses de plano, ninguém percebeu que ela era ilegal. Aí só agora vai aparecer com uma justificativa proposta. Hoje o discurso não é mais necessariamente a questão do gasto, é porque ela é ilegal. Agora, se realmente for descoberta, por exemplo, alguma ilegalidade, vocês concordam de que realmente o poder legislativo deve corrigir tudo isso? É, que se faça as correções pertinentes, mas que ao mesmo tempo que se fala na questão das correções, que a gente também não fica com esse prejuízo. A gente também tem que encontrar o meio campo, afinal de contas, que seja ilegal, que deixe de ser ilegal, quem vai pagar é o servidor. Já está pagando, inclusive. Já está pagando, inclusive, exatamente. Vai estar pagando a partir de agora, literalmente. Vocês vão ficar de braços cruzados? Vocês pensam em fazer alguma coisa? De braços cruzados ninguém vai ficar. A gente já teve a perda das gratificações, que era uma lei complementar o próprio plano, que já demonstra como o plano acabou não sendo feito da maneira correta, já que essa questão de gratificações foi colocada paralela ao plano, que já é um negócio bem esquisito. Mas aí, Marcos e ouvintes, a classe servidora de Curutu acordou. A classe servidora de Curutu acordou. Nós vamos fazer um movimento amanhã, dia 6, e vamos entregar as pautas de reivindicações amanhã. E a partir daí, a gente vai esperar um posicionamento definitivo em relação a esse ponto para agora e vamos tomar as medidas necessárias que a categoria possa tomar. O que você já ofende é que esse decreto seja revogado? Revogado. Afinal de contas, no nosso entender, esse decreto, ele não tem força de suplantar a lei municipal. Você não escolhe não cumprir a lei. A lei é para ser cumprida. Ponto. Mas, no nosso entender, esse mecanismo não é o mecanismo correto. E o segundo ponto, ao se falar em retirada de direitos, você tem que falar com a categoria. Você tem que negociar com a categoria. Nós sempre temos que cortar da categoria e depois, muito tempo depois, nós vamos ajeitar aqui. Não é assim que funciona a coisa. Afinal de contas, somos nós servidores que, sem condições de trabalho adequadas, diga-se de passagem, nossas unidades de saúde estão sem materiais, os agentes de saúde trabalham sem fardamento há quase dois anos, os garim não têm condições de trabalho, o hospital está lá, a obra parada e afeta diretamente no trabalho dos servidores e a gente não está reivindicando apenas essa questão do plano de carros. Também tem condições de trabalho que a gente não tem e ainda para terminar de completar, a gente ainda ter esse prejuízo financeiro realmente fica muito difícil. Bom dia, Joana de Souza. Bom dia, Marcos. Bom dia, servidor. Bom dia ao nosso ouvinte. Marcos, essa questão, a lei foi aprovada pela Câmara. Passou pela Câmara. Se ela foi aprovada, ela é legal. Ela está totalmente legal agora. Se tiver alguma ilegalidade, a própria Câmara é conivente também. Aí é um absurdo. a Câmara, os vereadores devem se manifestar, aprovar algo ilegal. Agora, se ela foi aprovada, ela está legal. Mesmo que ela tenha erros. Mesmo que ela poderia ser diferente. Mas ela está legal. Ela não está ilegal. Se foi aprovada, ela está válida. Aí acaba sendo um desrespeito. Até porque o prefeito Valdir conhece toda a situação de Chucurutu. eu acho que ele agora tem que provar que ele deixou de ser um servidor, um prefeito, ele conhece a realidade, agora ele tem que dialogar. Ele não pode deixar esse absurdo acontecer em Chucurutu. Aí é muita hipocrisia. Eu acho que tem que ter esse cuidado. O próprio prefeito ajudou a criar a lei, o plano de cargos, não é, Rafael? No caso, ele participou da discussão da criação da Previdência e a própria paralela à questão do plano de cargos. Ele estava junto nessas discussões. A gente reconhece que, a princípio, não foi discutido o plano de cargos. Não houve tempo para a discussão do plano de cargos como está hoje. Isso aí é um fato. Mas só que, desde o início, ele sabia, assim que ele ganhou a campanha, ele sabia que o plano de cargos já tinha sido estudado da maneira correta. E nós alertamos no início do mandato dele. Então, não nos cabe agora discutir aqui o fato de ele não saber ou não saber dessa realidade, porque ele conhecia essa realidade e conhece, por sinal. O que a Câmara diz? Aí, é prazer, chama, não a conhecia pessoalmente, prazer. Eu sempre ouço você na rádio. A Câmara, assim, pelo menos, eu vim pra cá no final de semana, não sei, não vi nenhuma manifestação oficial da Câmara de Veadores acerca disso, acerca dessa questão, oficialmente, não ainda. E, 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 ouvintes, no caso do sindicato, a gente tenta não entrar nessa discussão agora sobre o que o Legislativo fez, o Executivo deixou de fazer, se era legal ou não. A gente está brigando primariamente pelo direito do servidor. vocês estão agindo de forma séria ou alguns estão usando de política, porque tem que ter esse cuidado. Exato. O cuidado de realmente lutar pelos seus direitos e tirar a questão política, ou melhor, a política de lado, que muitas vezes acontece em Jucurutu e em outras cidades. Até porque, numa luta como essa, tem que ter política. A própria luta sindical é uma forma de política. Exato. A gente tenta desincular isso ao máximo. Embora em Jucurutu seja bem pouco, é muito difícil a gente conseguir fazê-lo. Mas eu, eu, Marcos e Joia, eu tenho uma posição que é assim, eu sou daqui de Caiacó, foi uma ilha radicada lá, minha mãe é de lá, mas eu tenho uma posição de não me envolver com politicagem em Jucurutu. E a partir do momento que eu perceber que dentro do movimento de luta sindical aconteça esse tipo de coisa, o primeiro a sair serei eu. Porque nós temos que ser cientes de que a luta sindical, ela deve ser aquela luta em prol do servidor. Ponto. Por exemplo, nós temos quatro vereadores que são servidores município. São servidores municipais, não sei se é a manchão lá. Então, assim, infelizmente é muito difícil, principalmente a população, desvincular a figura do vereador, do servidor. Então, você tinha uma bancada bastante significativa que deveria... defender o direito do servidor. E aí a gente espera o posicionamento oficial da Câmara nesse momento. Estou indo para ela para Jucurutu agora, não sei se a Câmara já se manifestou oficialmente nesse sentido. E a gente espera a Câmara, enquanto instituição fiscalizadora, o que ela vai fazer. A gente espera da Câmara de vereadores de Jucurutu isso. O papel que ela tem que fazer de fiscalizadora do Executivo. E o dia servidor, nesse caso também. Também. O que a gente... Ele está prefeito, mas ele servidor. O que a gente obedece... E que também foi beneficiado pelo plano, não chegou a ser. Sim, sim. Ele voltando com o plano em vigor, ele teria o avanço de letras que ele teria e o salário base ele iria subir para a letra correspondente em relação ao serviço dele. O prefeito Valdir tem muito a explicar. Inclusive, eu já pedi o espaço aqui no programa. O espaço está aberto. Prefeito, eu sei que você deve estar nos assistindo aí pelo Facebook, nos ouvindo lá em Jucurutu. Eu quero deixar aqui bem claro que o espaço aqui no nosso Panorama 95 está aberto aí para o prefeito Valdir. é importante que ele realmente venha aqui para poder explicar aí a sua versão, porque o jornalismo seria assim, a gente tem que ouvir os dois lados da história. Rafael está aqui dando a exposição como funcionário, como servidor público e o que mais chama a atenção nesse caso todo é a falta, de acordo com as palavras do Rafael, é a falta de diálogo que existiu para se tomar essa decisão. Talvez se o diálogo tivesse existido desde o início, a gente não estivesse nem aqui, né, Rafael? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Na tal audiência, entre aspas, que já aconteceu, eu fiz esse questionamento. Por que essa decisão não foi tomada? Por que essa questão, essa problemática não foi discutida de uma maneira clara antes do problema? E a resposta dele foi essa. Qual era o argumento que eu teria no início do mandato onde eu teria condições de pagar o plano de não pagá-lo? O argumento é o que está sendo usado hoje para cortar, que não teria condições de pagar, que ela era ilegal. Se a partir do momento que encontrou-se a legalidade um vício na lei que criou o plano ou se não existia as condições de pagá-lo no início, por que não convocar? Naquele momento nós levamos propostas, como por exemplo, adaptar o plano de São Rafael para Jucurutu. Levou essa hipótese. Adaptar o plano de Açú para a realidade de Jucurutu justamente pensando nesse problema. Só para fechar, como é que está o relacionamento do prefeito com o servidor público? Além dessas, existem outras medidas que vocês consideram antipáticas que estão sendo tomadas lá? Eu estou recebendo aqui, por exemplo, aqui no WhatsApp, informações de que os concursados lá, os aprovados no concurso 2014, ainda não foram convocados pela prefeitura e eles estão ainda aguardando. Existe também uma, então existe uma crise de relacionamento do prefeito com o servidor público? Assim, Marcos, eu não vou usar a expressão crise antes desse momento. Eu não vou usar a crise talvez agora para a frente, porque realmente a coisa vai, a tendência é que realmente existe uma crise de fato. Desde que Valdir assumiu, ele se dá muito com essa questão do limite pudencial e por aí vai. Jucurutu está engençando esse problema. Aí nós temos a questão de falta de convocação dos servidores que foram aprovados por essa questão, ou a assinatura de TAC impedir essa questão de convocação. O que o servidor de Jucurutu, ele tem, o que ele não consegue, e isso aí eu posso falar por mim e por vários servidores que a gente tem presente, é a falta de diálogo. É a capacidade de dialogar de uma maneira fácil. Não que a gente não tenha acesso, mas é uma descança se não me está falando com você aqui e ter acesso a você, de fato. Não é uma relação fácil nessa questão de diálogo. As informações, muitas vezes, não chegam, as reivindicações que a gente solicita muitas vezes não acontecem, a gente não tem resposta. Falta essa resposta, falta esse diálogo. Não deveria ter essa, não deveria ter essa dificuldade. Essa dificuldade, exatamente. O prefeito, ele sente na pele isso há muitos anos como servidor público. Deve ter corrigido, né, Marcos? Exato. E tem tempo ainda, né? Tem tempo ainda. Tem tempo para corrigir. E também cabe a responsabilidade dos vereadores de Jucurutu, tem que chamar a atenção. Não pode só cobrar também da prefeitura, não. Exatamente. Aí, no caso, o que nós percebemos, e aí eu estou fazendo aquela análise de fora do ponto de vista como cidadão de Jucurutu, afinal, quando eu estou lá há três anos, a Câmara de Vereadores, ela tem um posicionamento de que, pelo menos no que nós vemos, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, de que ela não estaria, nunca esteve contra a administração. Mas a gente percebe também a falta de diálogo. Então, ele tem que vestir a camisa, né? É, a gente pensa... Não estar contra é uma coisa, agora também não estar... Não vestir a camisa é outra. E outra coisa, quem elege os vereadores são o povo. O povo. O vereador, ele tem que estar a favor do povo e trabalhando para o povo. Exato. Não é contra o a favor ao prefeito, não. Ao prefeito tomar posição. Tem que estar a favor do povo. Exato. Trabalhar em prol do povo. E aí a gente percebe que falta um diálogo entre legislativo e executivo. Isso aí é um fato. Essa é a falta de diálogo. A gente percebe que não tem diálogo direto assim com ninguém. Então, é um negócio meio conturbado, né? Aí o povo está pagando a conta. Exatamente. E o servidor também. E o servidor agora também. A gente vai entrar junto com a população. Mas só para deixar claro o seguinte, eu acho que o papel de todos os gestos é justamente colocar o município no limite prudencial. É porque é crime você extrapolar aí os gastos. Agora, você, por exemplo, manter algumas despesas e cortar somente no servidor realmente é um discurso um pouco incoerente, né? Marcos, se você for pesquisar hoje, quase todos os municípios estão ultrapassando o limite. Mas tem que colocar no limite. O limite. É o maior problema dos municípios, hoje, vamos falar aqui do Rio Grande do Norte, em relação ao limite prudencial. Eu faço isso. É uma dor de cabeça. Que é para depois não dizer que a gente está aqui, por exemplo, defendendo que o município continue com o seu limite exagerado. Não, não há mais. De maneira nenhuma. Agora, pelo que o Rafael disse, faltou diálogo realmente. Faltou diálogo desde o início. Nós, entidades sindicais, já alertávamos desse problema imediatamente. Foi na segunda quinzena de janeiro quando ele assumiu. Eu lembro que estávamos lá, ao representar os sindicais, como eu lembro o nome agora, estávamos lá e já alertamos para esse problema. E é exatamente esse o principal motivo da revolta do servidor. Está sendo cortado agora, com os argumentos que poderiam ter sido usados no início, para evitar esse corte, evitar esse problema. E aí, agora, nós temos servidores que devem, por exemplo, garis, por exemplo, vão ter uma perda real de quase 800 reais no seu contra-cheque. E o vice-prefeito é gari, né? O vice-prefeito é gari. O motorista, o prefeito é um motorista do município. Aí hoje se faz... Eles enfrentam na... Olha, mas só para corrigir, o vice-prefeito é gari em São Rafael. Em São Rafael, isso. Mas aí, no caso, aí hoje se fala, ah, a gente vai reduzir o salário do prefeito e do vice. Ele próprio falou que isso não resolviu o problema. Então, por mim, enquanto servidor, pode continuar, não precisa fazer isso. Ele está no bolso dele, ele não quer, né? Não, ele falou agora, respondeu aí, que vai fazê-lo. Isso não. Porque ele... Mas tem que tentar de forma séria mesmo. Prefeito, vice, câmara, servidores, tem que ser um diálogo aberto em busca da solução. Se ficam em paz entre prefeito, câmara e servidor, acaba o próprio servidor realmente tendo um prejuízo. Exato. E aí, agora, a discussão em Jucrutu, ah, por que o Valdir vai baixar o salário dele? Para mim, não importa. Se ele quer baixar, baixa. Se não quiser, não baixa. Sai... Não se esqueira que permaneça com o plano. O plano seja permanecido e que seja dialogado de uma maneira séria, de uma maneira coerente e não dessa forma. Amanhã tem protesto nas ruas de Jucrutu. Estaremos amanhã, a partir das 8h45, primeira chamada para a Assembleia, que a gente vai sair nas ruas de Jucrutu já, movimentando o pessoal para a entrega das pautas que a gente tem já postas agora. E aí, a gente vai vendo desenrolar o Jesus o que pode acontecer. Rafael, eu quero aqui agradecer a sua participação por ter vindo e cedido aqui nos estúdios da 95FM. Eu sei de seus compromissos lá em Jucrutu, mas você fez questão de vir aqui hoje e deixar aqui, mais uma vez, reforçado o convite para que o prefeito de Jucrutu, Valdir de Medeiros, Azevedo, possa estar aqui também para dar a versão aí sobre o que que levou realmente ele a tomar essa decisão de suspender aí a validade do plano de cargos, carreiras e salários. Se realmente faltou diálogo, é bom a gente também ouvir o prefeito e o convite aqui está aberto. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, obrigado, agradecer a você, já mandou a minha presença aqui e agradecer principalmente aos servidores de Jucrutu que, pelo que a gente viu aqui na live, o pessoal de lá também estava acompanhando e assim, deixar bem claro que os servidores de Jucrutu não vão ficar de braços cruzados olhando para o tempo e vendo esse ataque de direitos que está acontecendo lá. A gente vai fazer a manifestação já a partir do dia 6, já amanhã, vai fazer essa entrega de pauta e vamos ver o que acontece a partir de agora. E também lembrando sempre ao servidor também que dia 7 a gente está com a eleição do sindicato, vai acontecer lá a partir de 8 da manhã lá na Série do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a gente conta também com a participação de vocês para que a gente dê seguimento às atividades sindicais também com a nova diretoria desde então e agradecer o espaço e estamos à exposição sempre. Marcos, só para acrescentar, Valdir tem que sentar e dialogar. O povo de Jucrutu acreditou no novo e o novo não pode estar decepcionando. O povo brasileiro ele vem acreditando em mudanças e no novo. pelo amor de Deus. Então o novo tem que sentar a cabeça e não decepcionar porque aí fica complicado. Nas próximas eleições o povo vai pensar no novo e no velho. Como é que fica a nossa situação? Então o povo acreditou em Valdir e Valdir não pode decepcionar o povo de Jucrutu.